Olá, meus amigos, muito bom dia. Dia de Infamília no ar mais uma vez. Isaías 43, 18 é o texto do Bíblio para hoje de manhã. Vamos lá? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O povo de Israel estava paralisado no tempo por conta do seu passado glorioso e dos milagres e vitórias dos juízos de Deus sobre os egípcios. Essas lembranças gloriosas eram como âncoras que impediam o povo de olhar para coisas maiores e melhores, para o presente e também para o futuro. Nesse aspecto, lembranças positivas também têm seu efeito negativo e aprisionante. Mas nada comparado às lembranças negativas, não é mesmo? Às verdadeiramente negativas. Quem foi vítima de abuso sexual, de violência no lar, quem teve a sorte infeliz de ter um pai alcoólatra ou viciado, quem provém de um lar desestruturado pelo divórcio, quem já enfrentou casos de suicídio na família ou teve a perda dos pais ou alguém querido em trágicos acidentes, por certo, têm memórias dolorosas que precisam ser trabalhadas e ressignificadas. Como posso transformar estes espinhos em algo bom? Quando a ostra é invadida por um grão de areia, este lhe causa muita dor por conta de sua sensibilidade afetada. A ostra não tem como se livrar desse objeto estranho e então ela começa a produzir o nácar, envolvendo o grão de areia com muitas camadas, criando assim a preciosa pérola. Assim como a ostra consegue transformar a razão de sua dor numa joia rara, assim também podemos transformar nossas dores em vitórias. E para curar as memórias, precisamos começar a mudar o padrão de nossos pensamentos, do negativo para o positivo, da cobrança para a gratidão. Por exemplo, sua vida está só centrada em coisas ruins? Se tem coisas boas, quanto tempo você tem focado nas coisas boas e belas da vida? Se você sofre porque perdeu alguém querido, você já experimentou agradecer pelo tempo que teve essa pessoa com você? Se você tem muitos sofrimentos na infância, por acaso isso não te ajudou a ser mais resiliente? Não estou justificando nenhum tipo de sofrimento ou abuso, mas a forma como resolvemos olhar para a vida definirá que tipo de existência e trajetória teremos daqui para frente. Então não se prenda ao passado, olhe para o futuro com esperança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí